Olá, mores! Sou eu mesma, a Diva Mora, e vamos de construção de look aqui no canal. Se liga! Sou eu, viada! E antes que vocês já falem, nossa, a Diva é uma porca, ela vive com esse roupão preto dela pra tudo, tá friozinho no Rio de Janeiro, e eu tenho dois desse. Então, quando eu tô usando um, eu lavo o outro e assim sucessivamente. Então, meu roupão tá sempre limpinho, tá? Só pra ficar informado, porque, né, vai que todo mundo fica olhando, Bicha, só usa esse, só usa esse, só usa esse. Não, gente, porque tem dois, tipo Mônica, a louca. Mas hoje vamos fazer um vídeo inédito e uma peça que eu tô querendo fazer, A Long Time Ago, e vou explicar tudo pra vocês agora, mas é um peito, um peito fake, é isso mesmo, você não entendeu errado, vamos fazer um peito no vídeo de hoje. Então, alguns anos atrás, eu fiz uma Elvira, que ficou incrível, eu vou deixar o link aqui do penteado da Elvira, e também do vídeo que eu fiz junto com a Frank Monstro. Que é JP, que agora é Juninho, eu nem sei mais o nome que ela tá agora. Mas enfim, vou deixar os links aqui, que ficou incrível. E na época, Elvira, né, peitão, decotão. Eu não tinha aquele peito, aquele peito é super caro, aquele peito silicone, eu consegui emprestar do que eu usei. Mas assim, foi a pior coisa que eu já usei em drag, porque ele sufoca, é horrível de entrar, eu achava que ia rasgar aquele negócio. Depois pra tirar um outro, ter roupa no melecar de maquiagem. Olha, um drama, e eu prometi pra mim mesma que eu não queria mais saber daquele tipo de peito. Até cheguei a pesquisar há pouco tempo, que eu falei, ai, precisa de um peito, não sei o que, os tutoriais que eu vi de peito não são os peitos muito legais. E aí, eu vi que estão muito caros, muito caros. Eu não vou dar uns 500 reais, 400 reais, sei lá, num peito, que eu não vou usar, porque eu sou uma drag despeitada, né, Brasil? É sobre isso. Então, eu falei, não, vou abortar essa missão. Pesquisando os peitos, eu descobri um formato de peito que eu acho que vai ser possível fazer ele de tecido e com uma adaptação, porque o tutorial que eu falei que eu vi, um que eu gostei mais ou menos, assim, que ficou legal, que a Bixa faz com meia calça e camisinha e gel dentro da camisinha. Só que tem que ser uma meia calça da cor da pele específica e tem que ser um fio grosso, fio 80, não encontro essa fucking meia, não encontro. Comprei já duas na internet e vieram um tom completamente diferente e não funcionou. Então, eu, como sou aquela Bixa que eu guardo tudo, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse peito e vai dar certo. Tô sentindo essa vibe dentro de mim. Inclusive, esse peito eu tô fazendo pra usar sempre que eu precisar de um peitão, mas ele é um peito específico pra minha Jessica Rabbit. Eu mudei o filtro aqui pra falar disso. Ó, mil anos que eu quero fazer. Eu tô com o vestido comprado desde 2017. Só que o vestido chegou um tubo, um troço, tipo, não tem forma, não tem nada. Então, vai ter vídeo transformando aquele vestido no vestido real da Jessica Rabbit, porque ele é um escândalo. E vocês vão ver como é que eu vou fazer isso nesse vídeo. Vou gravar pra vocês. Vou gravar peruca, vou gravar maquiagem, tudo da Jessica Rabbit. Então, esse peito eu vou usar nessa montaria sobre isso. Então, aguardem que vai ter... A montaria completa vai ter vídeo performance. Eu tô muito animada, porque é a montaria da minha infância. Jessica Rabbit, eu ficava assim, de boca aberta. Sempre que eu vi o filme, uma cilada para Roger Rabbit, finalmente irei fazer a minha versão diva. E vai ficar tudo. Aguardem. Então, se vocês gostam de vídeo como esse, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Enfim, vamos lá, né? Vamos ajudar o canal maior a crescer e chegar aos meus 10k até o fim desse ano. Eu sei que é um sonho, uma utopia, mas assim, é sonhando que se chega lá e eu conto com a sua ajuda. Aproveitando esse filtro, o Deadpool é um dos meus personagens favoritos de heróis da Marvel. Acho que é da Marvel, né? Mas de heróis, enfim. Eu sou apaixonada. Eu amo o Ryan Reiner. Uh, girl. Maravilhoso. Mas assim, eu sou louca. Então, deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver uma montaria dessa também. Porque, né? Pode rolar uma montaria. Eu gosto de transformar o masculino e feminino em diva, no caso, né? Então, seria sobre isso. Deixa aqui nos comentários. E eu vou mostrar pra vocês agora o material que eu vou usar e o que eu vou fazer. Eu fiz um esboçozinho. Não levem muito em consideração, porque, né? Meu desenho não é o melhor, mas também não se pode ser bom em tudo, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui é o esboço do meu peito. Tá vendo? Ele vai ser com um tecido que eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou fazer tipo uma bolsinha. Ele vai ter frente e verso. Ele vai fechar, na verdade, sabe? E aí eu vou fazer um bolsinho aqui que é onde vão entrar os peitos, né? E eu vou ver se eu preciso franzir aqui. Enfim, as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo. Mas esse é o projeto do meu peitão da Jessica Rabbit. E aí, o que eu vou usar? Eu fiz a montaria da Cruella, inclusive três montarias da Cruella. Vou deixar aqui link pra você da maquiagem e da video performance. Mas eu tirei forro de vários vestidos pra fazer a saia daquele look do jornal e tal, porque tinha uma saiona tipo lixo, de tecidos. Então, eu tirei vários forros que eu não tinha necessidade de ter no vestido e guardei, porque são tecidos que eu uso. E graças a Cher, eu tinha esse que é quase o tom da minha pele, é um pouquinho mais claro. É um nudezinho. E se precisar, eu vou maquiar. E como vai ter uma tela também, cor da minha pele por cima do peito, vai ser na parte do vestido, que é o próximo vídeo que vocês vão ver. Enfim, vai funcionar. E eu tenho tecido de sobra, porque o forro era enorme, graças a Cher. Essa é a parte da frente do peito, tá? Essa parte da frente aqui, ó. Da frente. A parte de trás, que vai estar costurado nele, eu queria botar uma entretela com esse próprio tecido. Mas eu acabei com a minha entretela, com o vestido que eu fiz, uma manga bufante, e acabei com a entretela. E aí eu achei essa cinta aqui, que é uma cinta daquelas de por por baixo da roupa, né? Que eu comprei muito pequena. Eu já comecei a desmembrar ela aqui, ó. Eu fui tirando os ganchinhos cor da pele, que eu usei naquela minha montaria do ET. Também vai ter link aqui da performance da maquiagem do ET, que é bapho, hein? Pro Halloween é tudo. E aí eu vou usar esse tecido, que é um tecido mais encorpado, mais firme, por trás. Porque se eu botar todo nesse tecido fino aqui, ele vai pesar muito e vai virar um peito de avó, né? Lá embaixo, caído, não vai virar o peito da Jessica Rabbit. Não queremos isso. Então eu espero que funcione, porque eu não tenho mais entretela, também não vou sair pra comprar. E aí o que eu vou fazer? Pra encher o peito, né? Porque aí virou uma bolsa, né, de tecido. Eu vou fazer com camisinha e água dentro. Quem quiser fazer um assim pra usar sempre, enche de gel. gel, de cabelo mesmo, bastante. Tanto que ele fica mais com formatinho de peito de silicone. No meu caso, vai ser a água que eu vou usar uma vez só. Depois que eu encher com uma água, eu vou cortar esse fundo dessa meia aqui, assim, o pé, pra fazer um forrinho. Porque tudo que eu conseguir trazer um pouco de mix de cores de pele, pra dar uma certa amenizada, ó, tá vendo? No tom da pele, chegar mais perto do meu tom, vai ser favorável. Então é sobre isso, tá? Então, pra concluir, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar isso aqui, né, desenhar esse peito nesse tecido e parte dele nesse. Porque como vocês veem, eu não tenho muito comprimento aqui. Então eu vou fazer mais a parte de baixo até em cima. E vamos ver, eu vou mostrando pra vocês o que vai acontecendo. Mas é sobre isso. Vai rolar um peito sim, Brasil! Só pra não perder nada, pra facilitar a minha vida, eu tirei o pedaço que eu vou usar mais ou menos, né, que eu preciso. Tá vendo aqui? E aí eu dividi, dividi, dobrei ele no meio aqui. E aí, daqui a pouco eu acerto de novo. Eu vou desenhar ele aqui, dobrado no meio, porque eu garanto que os dois lados do peito vão ficar iguais. Ó, eu não sei se vai tá focando, porque o meu giz é cor da pele, até pra não ficar... Até sujou aqui, porque tava arrastando aí com tinta aqui, eu não vi. Sujou um pouquinho aqui, eu vou ter que cortar acima. mas, ó, vou cortar assim. Ó, eu alfineto, tá? Pra segurar o tecido dos dois lados, pra ficar igual. Então, ó, tá alfinetadinho. Ó, dentro e fora, viu? Tinha esquecido, mas alfineta por fora, porque eu vou cortar por aqui, e aí eu garanto que ele se mantém essa parte ainda junta. Eu fiz, só que ficou um pouco grande, né? Assim um pouco grande. Quando eu fizer o furo, ficou uma coisa enorme lá embaixo do peito. Então, eu acho que eu vou diminuir um pouco. Ó, já coloquei aqui, vi que vai entrar até ali, né? Talvez eu tenha que fazer uma emenda pra trás. Ai, certo, tomara que dê certo, mas, ó, vou cortar. Eu já desenhei aqui, tá com... Não sei se vai tá focando aqui, ó. Desenhei, vou cortar. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô achando que essa costura, ela é uma costura grossa, tá vendo? Ela porque era, teoricamente, pra ter uma barbatana aqui, veio sem barbatana, né? Mas tudo bem. Coisas do Saara. E aí, eu tô com medo de nessa parte que ficar esticando na hora que tiver no corpo, ficar marcando isso. Então, eu vou recortar tudo isso. Eu vou tirar toda essa costura e vou emendar esses pedaços pra virar um novo tecido. E aí, eu corto o negócio. Vai ser isso. Eu percebi que ele ficou muito alto no pescoço. Aí, eu marquei já aqui, não sei se vai tá focando. Vou dar uma descida, ó, pra ele encaixar aqui, né? No fim do pescoço. Tá muito coisa, muito em cima. Acho que vai dar certo, né? Eita que peito murcho. Esse negócio já começou a virar um filme de terror, a louca. É uma mistura de noiva com Frank Stein, com aquele a pele que habita. Ó, desmembrei. Espero que seja suficiente. Mas, com certeza, vai ficar mais fino agora, mais dechavado. E o que eu tirei ali, eu não vou jogar fora, não. Porque eu posso usar isso aqui. Já tô pensando em fazer um negócio meio pra cintaliga, que pode funcionar a parte do espartilho. E tem uma parte que é elástico, né? Ó. Vou guardar o elástico nude, meu amor. Vou usar isso no futuro. Agora, se você for fazer a sua, e não tem essas coisas, né? Tô usando o espartilho que eu tinha em casa. Tô usando um forro de um tecido, mas que é um forro pra qualquer roupa mesmo, cor de pele. Então, você vai na loja de tecido e procura um tecido da sua cor de pele que tenha uma elasticidadezinha, que não fique muito transparente, você testa tudo. E compra uma entretela, que aí você faz duplo, né? Bota a entretela, principalmente na parte de trás. Na parte da frente, não pode, na verdade, porque vai entrar o peito pra dar o formato. Mas dá pra fazer isso tudo comprando o tecido de forro da cor da sua pele. E a entretela, porque senão vai ficar muito pesado quando você botar a camisinha com água ou com gel e aí o peito vai bater lá no joelho. Não é isso que você quer. Então, a parte de trás tem que ser um pouco mais dura. Pronto, ó. Já alfinetei aqui as partezinhas que eu vou juntar de novo. E essa lateral que sobrou, eu vou fazer aqui pra cima pra juntar, né? Pra dar sustância na parte do peito. Vai ser isso. O peito tá aqui, ó. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos jogar energia positiva pro meu peitone sair. Ó, louca. E eu cheguei no meu quartinho de costura, tá soterrado, das últimas montarias. Inclusive, vejam, M1 House, Fred's Mercury tá babado no meu canal. Agora eu vou tirar isso tudo porque a minha máquina tá ali embaixo. Bom, agora que eu já juntei, né, o tecido aqui, eu juntei, eu quero que essa parte aqui fique pra dentro, né? pra ficar essa parte mais discreta do que essa parte da costura. Eu vou ter que botar ela pra esse lado e aí, aqui, aqui. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui só o espacinho do peito porque eu não tenho muito tecido nitidamente desse de baixo, ficou mais curto. mas como eu vou ter que costurar um no outro rentezinho e vai ter o espaço do peito, eu acho que vai rolar. Mas eu vou abrir, então, aqui pra alfinetar e eu mostro pra vocês. Bom, ó, eu alfinetei, tá vendo? Ficou frouxo aqui porque vai entrar o peito, né, com a água e a camisinha aqui. mas eu vou ter que dar uma cortadinha aqui e uns acabamentinhos, né, aqui. E aí, deixa eu virar aqui. Essa aqui é a parte que vai ser a de fora, né, porque eu costuro e depois eu viro do avesso. Eu botei aquelas bandaninhas aqui que eu vou costurar elas primeiro nessa parte aqui e depois eu continuo alfinetando elas acompanhando aqui pra aí eu fechar o peito todo e a gente rezar pra dar certo. É sobre isso. Ó, costurei ele. a princípio deu certo. Eu consegui costurar bem esticadinho que era a minha, meu medo, né, minha dificuldade de enrugar aqui mas eu acho que deu até aqui na parte do meio do peito ficou bem esticadinho, ó, tá vendo? Então eu acho que vai rolar. Eu só preciso tirar o excesso que ainda tá com tecido aqui por dentro, ó. Vou virar ele do avesso de novo e eu vou tirar todo esse excesso aqui agora pra ficar mais naturalzinho por dentro não ficar fazendo marca. Pronto, ó. Excesso todo cortado, tá vendo? Mais rente que eu consegui pra também não tirar a costura, né? E agora, meu amor, aqui vai ser o teste. Vamos encher a camisinha de água pra botar aqui dentro pra ver se vai dar certo esse negócio. Vou explicar meu raciocínio, né? Se tudo der certo aqui é o bolsinho, né? Pra gente botar as camisinhas com água. Tá vendo? Bolsinho, bolsinho. E essa é a frente, né? Por isso que eu costurei isso aqui pra fora porque quando eu estico aqui a costura fica quase que impercebível, ó. Tá vendo? Diferente de antes quando eu tava mostrando caso ele marque. Que eu não fiz costura nem aqui pra não marcar mesmo pra ficar mais sem costura possível. Agora eu vou encher as camisinhas de água e rezemos pra dar certo. Bom, a camisinha foi enchida, tá aqui cheia de água pesa uma tonelada pra poder ficar com o formato de um peito mais ou menos, né? Aqui ele não entrou até o fim. Ficou tipo um pouquinho assim faltando. Acho que eu vou dar uma encurtada aqui nesse peito pra ver se ele sobe. E aí eu já vou fazer aqui o negócio pra ficar com mais firmeza. Vou juntar isso aqui. Vou costurar aqui pra ele ficar mais firme na hora de colocar aqui no pescoço. E já você vê se eu boto o negócio de prender logo pra poder testar ele direito com os dois peitos. E aí depois que eu diminuir aqui e vou fazer o teste com o peito entrando direito eu mostro pra vocês. as minhas próteses brasil ó com o movimento ó ó pensando o que? A gente que tem próteses a gente sente não é Nicole? Bom, amores primeiro teste do meu peito em mim mas eu fiz acabamento aqui botei uns coxetes bem costurado vou mostrar pra vocês já já aqui atrás mas fiquei com o peito caído olha ainda ficou muito comprido eu acho que assim a camisinha ficou um pouco cheia acho que a gente vai tentar fazer metade água metade ar e eu vou encurtar ainda mais um pouco aqui pra ver se ele sobe mais ó se ele fica aqui nessa altura que aí vai ficar bem Jéssica né não vai ficar assim ó Dercy Dercy Jéssica Dercy Jéssica É de cristão pra você poder fazer seu peito porque vai usar alguns até achar o tamanho e aí com o ar só não deu certo ficou muito leve ficou parecendo um caroço de adão foi lá pro pescoço o peito não funcionou muito bem não a gente vai tentar metade água e metade ar ou vai acabar sendo assim mesmo toda cheia com água que deu um peso mais parecido mas Guilherme acha que eu tenho que fazer isso aqui maior esse tecido da frente então pode ser que eu desfaça toda essa costura do contorno aqui vou usar ainda essa parte de trás porque é a única que eu tenho tecido grosso e vou refazer esse aqui maior pra o peito ficar maior porque ele achou ainda o peito pequeno então é isso eu não vou fazer mais nada hoje não porque amanhã eu trabalho graças a Cher e graças a São Pedro tenho uma noiva mas eu volto pra esse peito seguida e mostro assim que eu alterar eu mostro pra vocês e voltamos a saga dos meus peitones eu soltei como já era previsto que eu falei pra vocês olha qual era o tamanho lembra que esse aqui eu fiz grandão aí eu diminui pra poder caber aqui dentro desse negócio que eu fiz com aquele espartilho e aí agora a gente chegou à conclusão de que vai ser esse peito gigante porém pra eu conseguir encaixar aqui dentro eu vou ter que dar uma adaptada nele e aí o que a gente pensou aqui de fazer isso ó eu peguei uma régua fiz mais ou menos 3 centímetros assim de distância e aí eu vim 3 centímetros aqui e marquei e vou juntar aqui pra fazer tipo umas pences e vamos ver o tamanho que vai ficar pra eu fazer do outro lado e é sobre isso agora o desafio é fazer este peito encaixar nesse pra gente conseguir usar já que eu tenho só essa parte resistente né vamos lá que Jéssica Rebd Fafá de Belém todas elas peitudas olhem por mim amém a louca mentira ó eu decidi na verdade alfinetar primeiro pra facilitar minha vida aí eu vou costurar senão ia ficar o ó de fazer mas eu acho que pode ser que não dê certo isso hein vamos costurar bom Mores acho que tá rolando olha o que aconteceu eu fiz né dos dois lados aqui a pencesinha como eu mostrei pra vocês que aí agora aqui o peito vai ficar aqui dentro e aí eu já alfinetei aqui super rolou ó alfinetei direitinho coube e eu fui subindo até aqui aqui eu resolvi dar uma dobrada e alfinetar assim por cima pra poder ficar mais firme na parte do pescoço uma vez que o peito vai ficar maior agora né agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado alfinetar e vou passar a costura e vocês já vão ver ele direitinho como é que ficou né rezemos bom Mores o peito tá super nascendo ó eu fiz uma costurinha aqui assim também pra ficar mais firme a parte do pescoço e agora o que que eu vou fazer a gente chegou à conclusão que aqui atrás ele precisa ser tipo um sutiã ter uma base aqui né pra prender pra segurar o peito pra baixo pra não ficar subindo aí que que eu vou fazer eu vou fazer duas casinhas uma casinha aqui e uma casinha aqui aquele silicone que eu não usei no ovo inclusive vou deixar link do vídeo aqui construindo meu look do ovo vou colocar ele aqui ó pá na casinha e na casinha eu vou ter umas costas bem firme de silicone então é isso que eu vou fazer agora depois eu vou fazer uma coisa que a gente não fez ontem no teste do primeiro peito que não deu certo que é colocar a camisinha com água vai ser metade de água metade de camisinha metade de ar metade de água ou um pouquinho de água mais ar a gente vai ver dentro dessa meia pra poder ficar mais firme e pra escorregar melhor na hora que entrar no tecido então eu vou aplicar isso agora e a gente vai botar água na camisinha pra fazer o teste do peito ai mores olha o meu peito nasciando ó o barulho da chuva ai eu tô passada olha só vou mostrar pra vocês o que que eu fiz mas eu botei aqui um siliconinho de sutiã com a casinha só que a gente botou ele muito alto vou baixar pra ele ficar mais aqui assim e ai ele ficou meio separado demais assim né tipo uma mão macho para o sul para o norte ficar assim meio vesgo então a gente vai fazer isso com ele pra ele ficar mais peitinho aqui mas eu acho que tá super nascendo o peito vai super funcionar pra o que eu quero fazer que é a Jessica Rabbit e também um peito pra você ter na vida você que gosta de ser peituda mona amores é ó faz o seu peito escolhe o seu tamanho e ai você lindamente tem um peito porque isso aqui você botou uma roupa botou um colar aqui já deschavou tudo vai rolar uma maquiagem de peito depois no final eu vou fazer mas agora pra finalizar essas coisas que a gente decidiu desse tudo eu vou tirar e vou mostrar pra vocês como que eu fiz a parte da prótese né Nicole a magia dos peitos da diva olha só eu tinha falado que eu ia usar a meia calça que eu cortei né só que a meia calça ficou muito pequena pro tamanho do peito e ai eu lembrei que eu tenho essas toquinhas de peruca bem vagabundo assim de passar de curta pele aquelas com elastiquinho sabe bem vagabaldos assim que vem de lojinha de cabeleleiros e ai super coube o tamanho certinho e encaixou vou mostrar um pouquinho melhor aqui com esse filtro que o filtro tava meio escuro mas tá vendo é essa toquinha eu vou tirar aqui de dentro até pra ver a água agora olha a água gente ficou fazendo um peito com barulho de mar olha isso uma onda numa a louca ai gente mas eu tô bem satisfeita com o resultado acho que vai super rolar que até tá rolando já o peito né super tá rolando vou mostrar pra vocês aqui deixa eu soltar aqui ó viu é isso uma toquinha de peruca e a camisinha tá ali dentro com bem pouca água ó dá pra ver direitinho tá vendo lá embaixo só pra dar um peso mas pra não ficar que tava super pesada não ia ficar legal então aqui deu certíssimo partimos agora pra aqueles alterações que eu falei né que é aqui do trocinho e juntar o peito amores ó a gente decidiu na verdade botar um cochete aqui porque vai que eu quero usar um de espete separado pros lados assim pode ser nunca se sabe né ó desci aqui também o sutiã e do outro lado ao invés de fazer com linha eu botei um outro cochetezinho pra ficar mais fácil de fechar é sobre isso agora a gente vai botar de novo o peito que tá ali de volta aqui dentro amores aparentemente meu peito tá pronto isso foi o melhor que eu consegui fazer com certeza pra usar com o look assim mais fechado vai ficar babadeiro com o decote e tal mas ainda faltam duas coisas que eu vou fazer nele pra dar uma melhoradinha aqui ficou meio frouxo então eu vou dar uma puxadinha assim pra cá ó e vou dar um pontinho aqui tá isso vocês já vão ver nele pronto na minha montaria porque o vídeo já tá acabando por aqui mas eu vou finalizar com uma maquiagem né pra dar um desenhinho aqui um voluminho e não ficar essa coisa toda tão pálida embora o vestido que eu vou usar ele da Jessica Rabbit ele tem uma tela aqui porque vai ser um tomara que caia vai ter vídeo aqui pra vocês assim né bem no peito como o dela e aí pra poder fazer ele ficar tomara que caia porque eu vou fazer aquele decotão ele vai ter que ter um tipo uma tela assim uma regata de tela transparente cor da pele que vai ficar aqui por cima que vai dar uma chavada a mais mas é isso eu fiquei satisfeita porque eu já tava pensando até em maquiar mesmo mas ó um peitones né vamos fazer agora aqui a maquiagem dele ó os peitones eu queria que aqui tivesse ficado mais justo mas como esse tecido é muito mole mais justo mais né colado aqui assim e eu não consegui isso mas eu fiquei satisfeita tá bonito o peito vai dar efeito na montaria completa eu acho que vai ficar babado confusão e gritaria e também pra você que vai fazer o seu peito você pode fazer ele como eu falei um pouco menor um pouco maior menor com certeza ele vai pesar mais se for um peito menor né porque o meu tá muito grande vai pesar mais e isso aqui consequentemente vai baixar né vai ficar mais mais pra baixo mas como o meu é gigante ficou assim vou usar um contorno mesmo tá um contorninho deixa eu botar isso aqui ficou pra onde o microfone ficou pras costas da louca agora sim pronto mas ó já dá uma outra conotação de peito vamos combinar ó ó o deg todo mundo e pra vocês verem o resultado final em breve vai ter a montação aqui pra vocês no canal da Jessica Rabbit vai vir ainda a roupa vai vir a peruca a maquiagem e vai ter vídeo performance então vai ser completíssimo pra você e se você gostou desse vídeo deixa seu like comenta compartilha manda pra todas as amigas que querem ter um peitones e não tem manis para comprar aquele caríssimo é sobre isso esse daqui super vai resolver e ó mona amores abrimos peito nossa muito mas muito obrigada por assistir até o fim do vídeo eu sou Diva Amor Paz Paz Vamos lá.